Gabi, queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, né? Por que que você decidiu seguir a área da culinária, ali a confeitaria? O que que aconteceu? E desde quando isso? Esse ano agora vão fazer 10 anos. 10 anos? De confeitaria, né? Que foi onde eu comecei. E aí, eu abrandi todas as áreas, né? Mas a confeitaria foi minha grande paixão, né? Desde o começo. E aí, eu comecei, assim, fazendo os bolos. A Páscoa foi o meu primeiro contato com a confeitaria. Você já começou na Páscoa, então? Na Páscoa. Olha que legal. Então, a Páscoa tem um significado muito grande na minha vida. Comecei, assim, fazendo os alvos lá pro pessoal de casa, né? Porque lá em casa tem muita gente. Verdade, família grande, né? Família grande. E aí, o experimento começou no lar, então? Começou no lar. A galera aprovou? Aprovou. Aí, eu falei, ah, é isso que eu gosto de fazer. Então, vamos lá. Que show. Por isso que eu falei da culinária e não só da confeitaria, porque já já você vai entrar em detalhes aí com novidades, né? Sim, muitas. Que a Nicolas vem trazendo aqui pra Bertioga. Sim. Entrando aí na área também da alimentação, alimentação saudável, cuidando da galera e transformando também aí os finais de semana, né? Do pessoal num happy hour bem gostoso. Mas a gente vai entrar nesses detalhes já já. Vamos chegar lá. Então, há 10 anos, você entrou aí pra área da confeitaria. Na confeitaria. Viu que dava certo mesmo. Fez sucesso já em casa. Sim. E aí, decidiu... E aí, eu fui fazer um curso, né? Em Águas São Pedro, de gastronomia. Continuei ali na área de confeitaria. Sempre, quando eu tinha as aulas de açougue ou de cozinha quente, eu dava uma fugidinha pra confeitaria, né? Ah, entendi. Então, você já tinha uma... Mas fiz um curso todo, né? Todas as áreas. Muito. E aí, saí de lá desse curso, já amando a confeitaria e foi aí que eu segui pra confeitaria, né? Mas aí, depois, já veio outros projetos. É legal você falar isso porque tem muita gente que gosta de cozinhar, né? Gosta de fazer bolos, de fazer salgados. E, de repente, vai se incentivando porque tudo começa no lar, realmente. Normalmente, as pessoas fazem dentro de casa, né? Sim. Se tá agradando e se tá fazendo sucesso, vale a pena arriscar aí fora. Porém, você aí precisa fazer um curso, se especializar melhor, né? É. Eu falo pra todas as minhas colegas de trabalho, né? Que eu falo que não temos concorrentes, né? Temos colegas de trabalho e eu super incentivo a quem gosta e tá começando a fazer um curso, se especializar e seguir nessa área. Sempre tento dar dicas e passar o meu conhecimento também, porque eu falo que tudo que a gente puder ajudar o outro também, que esteja começando, é sempre bom, né? Perfeito. Isso é muito bom. Incentivar as pessoas também. E, aliás, esse é um dos objetivos de trazer você aqui pra esse bate-papo. Como eu digo, o programa já tem o nome condizente a isso, que é levar positividade pras pessoas. E esse incentivo aí tá dentro dessa positividade, né? Você que tá aí nos acompanhando, nos ouvindo, tá interessado aí em entrar na área, ó. Já vai acompanhando as dicas da Gabi, que hoje tem muitas, viu? E, aliás, é uma empresária de sucesso, tanto que tem vários projetos já pela cidade. Hoje, inclusive, com mais novidades e vai só implementando cada vez mais, né? Você não para, né, menina? Essa é a realidade. Não para. 24 por 48, estamos aí. Principalmente agora, que tá chegando a Páscoa. Isso mesmo. Trabalho dobrado. Trabalho dobrado. Perfeito. Vamos dar um beijão pra família lá também. Como você falou, a família é grande. Um beijo pra cada um de vocês aí, a família Nicola, que é enorme, a família tradicional na cidade. Que a gente tem o maior carinho aí sempre. Beijos pras meninas, né? Hoje, as irmãs espalhadas aí, cada uma numa área diferente. Mas, a gente, é claro, puxa mais o saco da Gabi, porque, como dizem, né? Quando mexe com o estômago, conquista a gente, na verdade. Mexe com a barriga, conquista. Sou mais fácil pra conquistar. Brincadeiras. Beijos pra todas vocês que têm aí um profissionalismo enorme, cada uma na sua área. E, é claro, que a gente vai ter oportunidade de conversar com elas aqui também. Sei.